Chama-lhe sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, amor? Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda